Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é de que? De maquiagem de carnaval. O carnaval tá aí e eu não podia deixar de vir dar a minha versão de make de carnaval pra vocês. Então, a Drogaria Venance me pediu pra me dar uma dica de maquiagem de carnaval e aqui estou. Eu não queria trazer nenhum tema específico, eu queria fazer com coisas que a gente já tem em casa. Então eu achei essas duas fitinhas de PLT aqui em casa, que é bem baratinho se você quiser comprar. Em qualquer armarinho você compra por um pouquinho, um metro, é bem barato. E fiz a maquiagem em cima das cores dessa fitinha. Mas você pode fazer em cima de qualquer cor, de qualquer arranjo de cabeça que você tiver aí, solta a criatividade. Não vai deixar de pular seu carnaval porque você não tem uma fantasia, né? Dá pra sair linda sem tema nenhum. Então, se você quer aprender, vem comigo. Então, gente, vamos começar. A maquiagem é bem fácil, tá? E vamos lá. Primeiro eu vou fazer meu côncavo com esse blush da Darlis, o número 18B Terraba, tá? Que é um blush com fundo arrocheado. Aí já fazer o côncavo com esse blush eu amo porque eu acho que fica um marrom fundo arrocheado lindo. Eu adoro usar ele na linha do côncavo, tá? Então, vou fazer assim bem de levinho, mas vou deixar bem marcado, tá? Pode subir bastante, quase próximo da sobrancelha. Cantinho externo. E já esfumando, tá, gente? Tô fazendo com um pincelzinho rabo de cavalo. E ó, já foi. Eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha com esse pigmento da Darlis, tá? É o número 02, que tem um fundinho dourado, né? E a gente vai dar uma iluminada aqui. Mas você pode escolher um iluminador que você prefira, tá? Não precisa ser esse daqui, não. É porque eu gosto bastante desse aqui da Darlis. Eu acho que ele dá um glow, assim, chique, esse dourado. Tá? Então a gente vai colocar aqui embaixo da sobrancelha. Pode colocar com vontade, tá? Esse lado aqui já até saiu um pouquinho, vou botar mais. Pode colocar com vontade, porque vai cair um pouquinho, né? Então no final da maquiagem a gente coloca um pouquinho mais. Volto com aquele meu beterraba, só pra esfumar e não deixar nada marcado, tá? E vamos lá. A gente vai fazer a parte das sombras com essa palhetinha da Macrylan, da Jasmine, que muita gente tem. E quase não se usa mais, que são as sombras 3D, tá? Então eu vou usar os dedos, tá bom? Porque eu gosto de trabalhar com essas sombras 3D com o dedo. Então eu vou usar um azul clarinho. Eu vou usar um azul clarinho. Um azul mais forte. E vou usar um roxo, tá? Tudo dessa palhetinha aqui. Então vamos lá. Vou começar com um azul clarinho aqui, ó, no canto interno dos olhos. Sem estar muito certinho, tá gente? Já vou puxar um pouquinho aqui, ó. Pro canal da lágrima. Ó, sem muito... Certinho, não. Próximo pincel dedo, né? Vamos pro azul. Vou colocar aqui no meio, ó. E a gente vai colocando o azul e já esfumando com esse azul clarinho, ó. Colocando aqui no meio. Coloca com vontade, tá gente? Porque o glitter vai vir por cima. E isso aqui vai ficar meio que uma base. Não vai ficar tão azul assim não, tá? Mas claro, se você quiser que fique, coloca bastante. Com o outro dedo a gente vai vir naquele roxo. E vai fazer o final da nossa pálpebra, né? A outra parte que faltou. Se carimbar aqui embaixo não tem problema não, tá gente? Depois a gente tira. Esse aqui é o de menos. Então, ó, roxo, azul e azul claro. E você vem, ó, mesclando com os dedos as cores pra não ter nenhuma partição de cor, tá? Bem facinho. Bem facinho, nada muito certinho, ó. Pode deixar bem desigual assim, porque o glitter tampa qualquer imperfeição, tá? Então, ó. De boa. A parte de baixo a gente vai repetir as mesmas cores da parte de cima, tá? Só que eu vou pegar um pincel aqui pra gente fazer essa parte. Então, vamos lá. Cantinho interno com o clarinho, que já tá até aqui. Roxo na parte de baixo, atrás. Então, ó. Vamos colocar o roxinho aqui. Até a metade. E a outra metade a gente vai fazer com azul. Faço, faço, faço. Tá? Vou dar uma limpada nessa parte daqui, ó. Tá vendo que dá uma limpa... Eu faço a pele antes, então depois tem que ficar limpando. Não tem jeito. Mas se você preferir, pode fazer a pele depois, tá? Agora a gente vai vir com o lápis preto da Vult na linha d'água, tá? Linha d'água. Debaixo. Borrando um pouquinho na raiz dos cílios, tá? Inferiores. Pra dar mais profundidade. E em cima também, tá? Com o outro lado do lápis, a gente vai esfumar essa parte de baixo. Esse preto com essa parte colorida que a gente fez, tá? Só pra suavizar um pouco essa parte colorida. Gente, a parte de sombra tá praticamente pronta. A gente vai usar agora um glitter da Capricho, tá? Que é bem antigo. Eu nem sei se ainda tá na linha deles. Mas eu amo. Ele é meio furta-cor. Então ele combina com qualquer tipo de sombra. E eu vou colocar assim por cima, ó. Sem nem colocar fixador não, tá? Só vou colocar por cima de toda a pálpebra. Porque quanto mais brilho, melhor, né, gente? Afinal de contas é carnaval. Então a gente pode colocar bastante, ó. Colocar até mais aqui do outro lado, que eu tô achando que tá pouco. Bom, gente. Agora é a hora do delineador. Você pode fazer o delineado da forma que você mais gostar. Gatinho, comum. Ou nem fazer o delineado. Eu vou fazer um puxado bem grossinho. Porque eu acho que é carnaval e pede, né? Uma coisa mais dramática, tá? Mas aí você escolhe o jeito que você mais gosta e faz. Delineado pronto. Agora a gente vai colar os cílios puxiços. Também é opcional. E já volto pra terminar a pele com vocês. Então, gente. Eu já coloquei meu cílio puxiço e passei máscara aí em cima e embaixo, tá? Agora a gente vai fazer esse detalhezinho das pedrinhas. Gente, que nada mais é do que esses conjuntinhos, sabe? De pedrinhas de unha. Que vende muito na Avon. Ou lojas de produtos de manicure. Eu vou usar algumas pedrinhas nas cores azul e roxa. Pra gente combinar com as cores da sombra, tá? Então é só pegar uma cola de cílio puxiço. Eu só vou usar essa daqui que tem um palitinho, por ser mais fácil. E colar. Não tem muito segredo não, ó. Vou fazer igual o outro lado. Vou colocar as pontinhas aqui, ó. Quatro pontinhas. Ó, é bem facinho. Cola bem rapidinho. E não tem risco de cair, né? Caso você fique suada. Nem nada disso. Coloca aqui no dedinho, ó. E ó, já foi. Bem facinho. Ó. A cola vai secar e vai ficar transparente, tá, gente? Não se preocupa com isso, não. Colocar mais duas aqui. Opa. Caiu errado. Não tem problema. A gente tira. Tirar com a pinça aqui pra não correr o risco de colar. E pronto, ó. Coloca no lugar de novo. E pô, ó. Daqui a pouco ela vai secar e vai ficar igualzinha, tá? É, por cima eu vou usar aquele mesmo pigmento que a gente colocou por cima das sombras. E vou colocar aqui também. Aproveitar até que a cola tá meio molhadinha. E vou colocar aqui, ó. Em volta desse... Meus brilhinhos, tá? Tá dando, ó. A gente vai ser... O nosso iluminador hoje vai ser pigmento. Com cuidado, tá? Pra não tirar a pedrinha que tá mole ainda. A colinha ainda tá... Fresca. E pronto. Com esse mesmo pigmento eu vou colocar um pouquinho no nariz. Um pouquinho por aqui. Nas têmporas. E olha, gente, que lindo que fica. Fica muito bonito. E, gente, a nossa maquiagem tá pronta. De batom eu usei um roxinho e coloquei esse mesmo glitter em cima da boca, tá? No meio. Antes do batom secar, só pra tá um iluminadinho, ó. Na boca eu achei que ficou bonito, achei que ficou harmônico. Então é isso, gente. A maquiagem tá pronta, fácil e linda. Você pode usar essa maquiagem tanto pra noite como pra dia, pra bloquinho, pra cor que você quiser. A cor de paite que vocês tiverem aí. Não precisa ser azul e roxo. É o que eu tinha em casa e eu tentei fazer com as coisas que eu tinha em casa. Pra vocês verem que dá sim pra fazer uma maquiagem linda de carnaval usando somente as coisas que vocês têm em casa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que todos tenham um ótimo carnaval, um ótimo feriado. Que curtam bastante, mas com responsabilidade. Nunca esqueçam disso, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá curtir aqui no vídeo pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita pra participar de tudo que acontece por aqui, tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!